Olá, hoje é dia 5 de outubro de 2021, uma terça-feira, e agora o tempo deu uma estiada, porque faz três dias que tem chovido aí, sem parar, e caiu bastante água, hein? Quase a quantidade do mês todo em três dias, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa plantinha aqui, dessa florzinha laranja e vermelha, que ela é conhecida como algodãozinho do campo, ou algodãozinho do mato, mas o nome científico dela é Asclepias curaçávica, essa planta é venenosa, e ela serve de alimento para uma espécie de borboleta chamada monarca, e essa borboleta é originária ali da América do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, e aqui na América do Sul tem algumas, então algumas vêm, elas são borboletas migratórias, algumas vêm de longe, vêm lá dos Estados Unidos para cá, mas eu acredito que aqui na região, nessas proximidades deve ter alguma colônia dessas borboletas aí, e eu quero mostrar para vocês, porque está tendo bastante larvas, né? Porque esse aqui é o alimento básico desse tipo de borboleta, porque é uma planta venenosa, mas para ela não faz efeito nenhum, se outro bicho comer, acaba morrendo, mas para esse tipo de larva, da borboleta, ela não faz efeito, então, agora se algum animal comer essa larva, acaba morrendo, porque é venenosa, né? A borboleta também fica venenosa, então, os animais que veem esse tipo de, já tiveram experiência com esse tipo de lagarto ou borboleta, acabam não tentando comer, porque eles sabem que se comer morre, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, as lagartas, que daqui uns dias, né? O processo deles leva aí em torno de 15 dias, eles já viram uma borboleta, tá? Mas eles estão agora na fase de, já estão saindo dos galhinhos e indo já para começar a formar o casulo, Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Música 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 Essa planta aqui é conhecida como algodãozinho do campo, porque aqui, nessa parte aqui, ele solta um tipo uma paina, né? São tipo um algodãozinho, que tem a semente, então, uma curiosidade, ah, aqui ó, dá para ver, ó. Aí quando seca, ela acaba voando e levando a sementinha para semear, ok? Música 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 Música